Um homem morreu depois de bater o carro de frente com um caminhão carregado com uma estrutura de concreto na rodovia Fábio Talarico, em São José da Bela Vista. Gente, que pancada ali, hein? A reportagem é do nosso Guilherme Gonçalves, nosso GG, põe no ar. O carro ficou completamente destruído. O veículo bateu de frente com um caminhão carregado com estruturas pré-moldadas de concreto, cerca de 10 toneladas. Esse acidente aconteceu bem aqui onde nós estamos, na rodovia Prefeito Fábio Talarico, que liga Franca ao município de São José da Bela Vista. O caminhão, que saiu de Franca, seguia destino a Bebedouro, quando o motorista e o passageiro perceberam que o carro saiu do outro lado da pista e atravessou. Não deu tempo de fazer nada. Eles bateram de frente. Um impacto muito forte. Nesse momento, equipes do Corpo de Bombeiros estão aqui. A Polícia Militar Rodoviária também sinaliza o trecho. Por quê? O motorista do carro ficou preso nas ferragens e faleceu no local. Um trabalho agora muito delicado para retirar o corpo desse homem que estava sozinho desse veículo. Depois, a perícia será acionada para tentar entender o que realmente aconteceu aqui na rodovia Prefeito Fábio Talarico. As estruturas de concreto chegaram a se mexer aqui um pouco na carroceria. O caminhão subiu no acostamento ali também, quebrou um pedaço da mureta de concreto e parte da carga também chegou a cair em meio ao mato. Aqui o trânsito flui normalmente, apesar do acidente, mas deverá passar por uma interdição para a remoção dos veículos. A gente observa também que no asfalto ficaram marcas de frenagem. Por quê? O caminhoneiro tentou tirar o veículo, não conseguiu. E quando atingiu o carro, arrastou o automóvel por vários metros na rodovia até os veículos pararem aqui. Ainda não se sabe se o motorista do carro que estava sozinho passou mal ou se ele dormiu ao volante ou então se ele estava ao celular ou se aconteceu alguma outra coisa, uma ultrapassagem, se foi fechado para que acontecesse esse acidente. O homem estava no carro com placas de franca e nesse momento é retirado pelas equipes do corpo de bombeiros ali das ferragens do veículo. Nós vamos conversar com o motorista do caminhão, muito abalado, muito assustado. Ele falou com a nossa equipe sobre os detalhes desse acidente com vítima fatal. A gente vinha no sentido franca São José da Bela Vista e foi inevitável. Ele jogou na minha pista, foi inevitável, não teve como tirar. Eu tentei até tirar um pouco, mas não teve jeito. A gente vê aqui que o carro chegou a ser até arrastado, né, por alguns metros. Sim, foi arrastado, sim. O caminhão está carregado, né, então mesmo usando o freio do caminhão, mesmo assim eu tentei tirar um pouco, mas foi inevitável. Ele jogou na pista contrária. Você quase não conseguiu segurar o caminhão ali também, que ele teve que subir no acostamento. Isso, exatamente. E na hora que vocês desceram, viram ali o que aconteceu pior, né? Sem palavras. Como é que é pra você passar por tudo isso? Cara, é constrangedor, viu? Porque é o primeiro acidente da minha vida. Não sei se vai ser o último, né, mas a gente não quer que aconteça com ninguém, né? Não deu pra você fazer nada ali porque ele invadiu a pista contra mim? Invadiu a pista, foi muito rápido. Foi questão de 15, 20 metros. Ele já jogou na minha frente e não teve como frear. É uma fração de segundos. Se você se colocar na posição desse motorista, você imagina o seguinte, você está nessa pista aí. Mão única, né? De repente, perto de você, você está com um caminhão carregado, caminhão pesado, vem um carro na sua direção. Qual que é a sua reação? O que você vai fazer? Ah, Paglino, eu vou jogar. Você não pode jogar, você não pode fazer nenhum movimento brusco com o caminhão. Se não, toda aquela carga que está atrás vem para cima da cabine, você perde o controle, você capota, pode acontecer coisa pior. Então, eu imagino que o motorista, na hora que viu aquilo, ele segurou o caminhão, tentou desviar, mas não conseguiu. E veio com tudo, hein, gente? Para o carro ficar daquele tamanho e entrar do jeito que entrou na frente daquele caminhão, meu Deus do céu. E aí ele vem tentando segurar, ó, e foi arrastando o veículo. Que triste, né? Um acidente como esse. E no final da tarde, o corpo do motorista foi identificado pela polícia rodoviária. A vítima é Matheus Oliveira Telles e tinha 31 anos de idade. Meu Deus, novo, hein? Trabalhava como corretor de imóveis. O corpo dele foi levado para o Instituto Médico Legal de Franca e ainda não há informações sobre o velório inteiro. O que será que aconteceu? Mal súbito? Será que ele se distraiu? Aconteceu alguma coisa, né, nesse sentido? Triste, né? Os sentimentos aí, a família.